No versículo 11, o texto diz, havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente, era encurvada e incapaz de se endireitar. Agora, dentro dos nossos quatro evangelhos, lembrando que três são sinóticos, semelhantes, exceto João, Lucas, Marcos e João falam sobre o Jesus que curava, que tocava, que tinha uma certa sensibilidade para com o sofrimento humano. Mas nada comparado a ênfase que Lucas dá ao Jesus que cura, até porque a tradição nos ensina que Lucas era médico, descobrimos sua profissão por causa do apóstolo Paulo. Lucas é clínico, é uma narrativa cirúrgica sobre a pessoa de Jesus. Dentro do contexto bíblico, literário, narrativo, nós descobrimos que somente Lucas enfatiza duas expressões gregas, muito ricas no vocábulo bíblico. Uma é ilmai, e a outra terapauem. Ilmai significa curar, no aspecto clínico da palavra. Terapauem significa restabelecer a saúde. Daí nós temos na língua portuguesa, terapeuta, aquele que serve, aquele que ajuda o outro a restabelecer-se em sua saúde, não só psíquica, mas também física, também corporal. É interessante porque, do ponto de vista clínico, psíquico, a gente consegue entender aqui e ver um Jesus terapeuta. E ao mesmo tempo, um homem que curava o ser humano na sua essência. Primeiro, uma mulher que há 18 anos era encurvada. Nós temos então a enfermidade dela. Do ponto de vista teológico, e aqui também cabe uma narrativa psicológica do texto. A psicologia nos ajuda muito a compreender esta perícope de hoje. Nós olhamos e percebemos que os nossos pesos interiores, tudo que está pesando dentro de nós, tem um reflexo externo. Desenvolvimento corporal. Freud já falava isso para nós lá na psicanálise. Todo o desenvolvimento da psicologia, da psicanálise, da análise comportamental do ser humano, já passa por esse crivo. De que nós somos psicosomáticos. Duas palavras gregas que se entrelaçam. Psique, mente. Alma, interior. Somar, do grego, corpo. Psico, mais, somar. Significa justamente que os problemas internos precisam ter um escape. E aí os problemas vêm no nosso corpo, no nosso organismo. Por isso que às vezes o teu organismo, o teu corpo, ele aparece com alguns sintomas e você vai no médico, no clínico geral, e ele não descobre o que você tem, porque o seu problema não está no teu sangue, não está no teu físico em si, mas na tua mente. Por isso o problema é psicosomático. Essa mulher há 18 anos está encurvada. Reflexo daquilo que estava dentro da alma dela. E por que eu sei disso? Porque a leitura que eu consigo fazer da Bíblia, por causa do apóstolo, aliás, por causa do narrador, que é Lucas, eu consigo compreender que ele fala em espírito. E espírito não significa simplesmente uma ação diabólica, demoníaca. Não. Espírito é aquilo que está justamente no mais profundo, no âmago da alma da pessoa humana. E Jesus é aquele que veio da parte do pai, como o terapeuta, como o médico. Que veio não simplesmente tocar no corpo, mas tocar na alma. Porque ele sabia que os problemas do ser humano estão muito mais na alma, muito mais na essência, do que na aparência em si. Há 18 anos, essa mulher estava encurvada. E você sabe que, na sociedade judaica, na Galiléia, na antiga Palestina, uma pessoa doente era julgada. Mas uma mulher doente, e uma doença exposta, pública, porque andava encurvada. Então você imagina como que as pessoas a imaginavam, o castigo de Deus, e etc, e etc, e etc. É interessante perceber que, essa mulher encurvada, ela não tem perspectiva, porque ela não consegue olhar para o alto. Ela só consegue olhar para a terra, olhar para baixo. E uma pessoa que só olha para baixo, é uma pessoa totalmente ilimitada. Quem não consegue olhar para frente, olhar para o lado, e olhar para cima, não tem horizontes. E não tem coisa mais triste nesse mundo, que uma pessoa sem horizontes. Uma pessoa sem uma panorâmica existencial, no linguajar filosófico, significa uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva, nenhum sonho, nenhum projeto. Infelizmente, não tem nenhuma possibilidade futurista. Uma pessoa que está petrificada naquele contexto, amarrada em si mesma. Esse é o quadro clínico, psíquico, dessa mulher, não há 18 dias, nem há 18 meses, há 18 anos. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. O teólogo e psicanalista alemão Anselmo Grimm, que é um dos maiores autores na modernidade teológica e psicanalítica, até porque ele reúne as duas coisas numa mesma visão bíblica, Anselmo, sempre que encontra a expressão de encurvado, debilitado, ele consegue fazer uma análise muito mais profunda, um raio-x, um diagnóstico do personagem bíblico, de uma forma muito profunda. Então, olhando para esta mulher, nós percebemos que ela está cansada, ela está limitada, ela está oprimida, ela está totalmente debilitada, e é uma mulher que não tem nenhum tipo mais de perspectiva de vida. Quantas pessoas você conhece que também estão assim? Talvez você esteja assim hoje. com 18 anos de idade, com 20 anos, com 40, com 30, com 50 anos. A Bíblia nos ensina que o homem deve sonhar até o fim da vida. Portanto, uma mulher incapacitada de olhar para o alto e que só via o chão. Mas há um detalhe no texto, minha gente, que não pode passar desapercebido da nossa exegese esta noite. Porque o versículo anterior, no versículo 11, o 10, diz, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Ele estava no templo, na igreja, na sinagoga. Havia aí uma mulher. Veja bem. E é aqui que me chama bastante atenção para esta mulher. 18 anos encurvada, 18 anos deprimida, 18 anos sem perspectiva, 18 anos com os olhos no chão e nunca com os olhos para o alto. Mas é uma mulher que está na igreja, está no templo. Mesmo encurvada, mesmo doente, mesmo enferma, mesmo limitada, ela está no templo. E aqui eu posso aprender duas coisas. A gente com muita facilidade, nós deixamos de vir ao templo, nós deixamos de vir ao templo, à igreja, ao Senhor, ao Sacrário, aos pés de Jesus, à escuta da palavra. Com essa pandemia, então, inventou-se tantas histórias. a gente com muita facilidade deixa a igreja. Ah, eu deixei por causa do padre, ah, eu deixei por causa do ministro, ah, eu deixei... Meu irmão, quem te salva não é o padre, quem te salva não é o bispo. Ah, mas o padre deu mau exemplo, azar o dele, quem vai para o inferno é ele, e não é você. O sacerdote não é a igreja. O sacerdote é um membro da igreja. O erro do meu irmão não anula a salvação de Cristo. Se o meu irmão está dando mau exemplo, ore pela conversão dele, seja ele um consagrado ou não. É que a gente quer mesmo ter uma desculpa, um subterfúgio, uma válvula de escape, para a gente, então, continuar acomodado na nossa zona de conforto. A gente busca sempre ter problemas, para poder ter justificativas plausíveis, argumentativas, para nós não irmos à igreja, para dizer, bom, não vou na igreja, porque lá tem um fulano. Não vou na igreja... Não, é porque a gente é preguiçoso mesmo. Essa mulher é encurvada há 18 anos, ou seja, está na igreja, está no templo, está na sinagoga. A doença, por mais humilhante que ela fosse para ela, numa cultura extremamente patriarcal, numa cultura totalmente farisaica, essa mulher não deixava de ir ao templo. E porque foi ao templo, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que é o próprio Deus. por isso que eu aprendo uma segunda coisa fundamental neste evangelho. Igreja não pode ser, meu irmão, um lugar de juízes, como temos ultimamente na igreja. Igreja não pode ser um fórum, igreja não pode ser um tribunal, onde as pessoas condenam as outras o tempo todo, onde sentam em cima dos seus pecados, para falar e comentar e julgar e condenar o pecado alheio. Igreja é clínica. E eu tenho embasamento para isso, porque eu estou em Lucas. E Lucas é médico. E Lucas me apresenta dois termos gregos, terápio e iomai. Igreja é lugar que todos nós, a começar pelo sacerdote, nós somos todos doentes, enfermos, fragilizados. Estamos como que num divã do Senhor, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, precisando de um consolo, precisando de um conforto. Quando eu olho para a Eucaristia, eu não vejo só o médico que é Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus é o médico, Ele também é o remédio. A Eucaristia é aquela que me trata e também me cura. Por isso que toda missa é missa de cura e libertação. Por mais que nós enfatizemos algumas liturgias, mas todas são. Porque em todas elas, o médico dos médicos se faz presente. Seja uma missa com cinco pessoas, ou uma com um milhão de pessoas. Não tem desculpa para não ir à igreja. Tem muito católico doente, porque não voltou mais na clínica que é a igreja. Tem muito católico doente, porque não tomou mais o remédio eucarístico. Tem muito católico doente, porque inventa desculpas para não vir aos pés de Jesus. Por isso, é o médico por excelência. Lucas era médico, mas todo o evangelho dele é para mostrar um médico ainda maior. Aliás, o excelso dos médicos, o próprio Deus. Muito bem. Essa mulher estava no lugar certo, na hora certa, com um problema não certo, não resolvido. E porque estava no lugar certo, na hora certa, ela foi curada. E o que me chama a atenção ainda mais, para eu já terminar, é o seguinte, versículo 12. Olha como Deus é sensível, sabe? Eu não consigo conceber, minha gente, não consigo. Alguns pregadores da igreja católica, apostólica, romana, que pregam esse Deus vingativo, esse Deus arrogante, esse Deus furioso, tem muita gente que tem pavor de se relacionar com Deus, porque foi assim que ensinaram para ele, um Deus terrível. mas é por causa da encarnação do verbo, mas é por causa da encarnação do verbo, é por causa da vinda de Jesus Cristo, aliás, é o que o Papa João Paulo II vai dizer em uma das suas encíclicas, Jesus é o rosto divino do Pai, quando João Paulo está dizendo isso, é para que nós possamos fixar os nossos olhos, nas atitudes, nos gestos de Cristo, e então olhar para ele e ver exatamente a essência do próprio Deus. e ele vai dizer o seguinte, primeira coisa, vendo-a, Jesus é aquele que nos vê, e nos vê no nosso pior, aqui tem uma mulher encurvada, eu não sei como você está, dentro de você, porque eu não sou Deus e nem médico, mas você deve conhecer o mínimo de você, Deus vendo-a, segundo, chamou-a, é um vocativo, não só vê como chama, chamar na Bíblia, pode ter uma ligação lá no início, do livro do Gênesis, quando diz, Deus disse, e tal coisa aconteceu, a criação, na língua hebraica, falar, dizer, é dabar, dabar é uma palavra criativa, quando Deus chama, Deus chama para criar a partir do caos, isso é a reconstrução bíblica, catequética, teológica, hermenêutica, do livro do Gênesis, Jesus vê, ao contemplar, Ele chama, ao chamar, Ele começa então, a recriar aquela mulher, do caos dela, terceiro, o texto diz, e Ele lhe disse, dirija a palavra, falar com alguém, é se importar com alguém, mulher, estás livre, de tua doença, aí vem o último gesto, Jesus colocou as mãos, sobre ela, então vamos lá, ver, chamar, dizer, e tocar, e aí vem, a libertação da mulher, esses aspectos, são terapêuticos, e eu queria tanto que você sentisse isso nessa missa hoje, dentro de você, não sei como você está, primeiro, Deus está te olhando, não te julgando, te olhando com amor, segundo, Deus está te chamando, aliás, você só está aqui hoje, sentado no banco desta igreja, porque Deus te chamou até aqui, não se iluda, quem te trouxe aqui hoje, foi o Espírito Santo, e se você está aqui hoje, é porque Deus precisa falar com você, precisa tocar em você, você precisava estar aqui esta noite, talvez você tenha perguntado, por que eu vim aqui hoje, eu não sei, mas Deus sabe, terceiro, Ele tem algo para falar com você, e Ele fala através do Padre, Ele fala através da Eucaristia, Ele fala através de um amigo, Ele fala, Ele sempre fala conosco, o que será que Deus hoje está falando para ti? O que será que Deus hoje está te orientando para a vida? já que estamos na clínica, estamos diante do médico, do terapeuta por excelência, Jesus vai tocar em você, e sabe o que é lindo? Naquela época, só o fato de Jesus tocar, com as sagradas mãos dEle em alguém, acontecia a cura, gente, aquela mulher, lembra aí, hemorroíça, doze anos, a mulher tinha fluxo de sangue, ela sangrou, doze anos, uma hemorragia que não estancava, você imagina isso, você que é mulher, imagine isso, a medicina da época, não conseguiu, a cura daquela mulher, ela não tinha mais recurso, ela só tinha ouvido falar, de um tal de Jesus, Jesus era a última chance, da última chance, ele nem tocou nela, escute, ele nem tocou nela, ele nem tinha visto ela antes, porque tinha uma multidão, segundo o texto, que o apertava, diz a palavra, para você ter noção, que era uma multidão, a única coisa, aquela miúda, uma mulher que sangra, uma mulher muito magra, uma mulher miúda, uma mulher pequena, uma mulher sofrida, uma mulher que enfrentava preconceito, uma mulher que estava fragilizada, porque o sangue é o nosso alimento, uma mulher sem sangue, uma mulher fragilizada, essa mulher, tocou apenas na orla, do manto de Jesus, e foi curada, essa de hoje, ele tocou nela, o filho daquele camarada, que tinha um alto cargo, na sinagoga, disse para ele, Senhor, basta que o Senhor diga uma palavra, e o meu filho será curado, antes de Jesus chegar, a palavra chega primeiro, e cura o menino, escute, se as mãos de Jesus, mas escute bem isso minha gente, não vou aqui não, se as mãos de Jesus curava, se uma palavra de Jesus, ressuscitava os mortos, Lázaro, vem para fora, se um pedaço de roupa de Jesus, estancou doze anos de hemorragia, daquela mulher, você imagina a Eucaristia, que você come, que você comunga, porque ela, é Ele, Santo Tomás de Aquino, a liturgia sacramental, Eucarística nos ensina que, Jesus está realmente, transubstancialmente, presente, contido, verdadeiramente, porém velado, no pão, e no vinho, mas, é Jesus, o Jesus que curava com as mãos, o Jesus que curava com a roupa, o Jesus que curava com a palavra, hoje te cura, com o sacramento, da Eucaristia, a sensibilidade de Jesus, é fantástica, veja, a mulher estava no templo, encurvada, envergonhada, humilhada, para baixo, para cima, quietinha, ela nem sabia, quem ele era aquele rapaz, é Ele que toma a iniciativa, é Ele quem vê, é Ele que chama, é Ele quem diz, é Ele que toca, é Ele que fala, mulher, você está livre, a melhor coisa do mundo, é sair da igreja, sabendo que somos livres, em Cristo, eu não sei quem te aprisiona, eu não sei quem te faz, ficar pesado, eu não sei quem te humilha, eu não sei qual é o teu passado, eu só sei que Jesus, tem o poder de libertar você, se você permitir, conclução, temos um Deus especialista, em direitar os encurvados, libertar os cativos, temos um Deus especialista, em levantar os caídos, e temos um Deus especialista, em aliviar o seu fardo, que está pesado, é com você agora, é com você agora, uma das coisas mais lindas em Jesus, em Deus, é que além de ser sensível, é educado, só vai entrar na tua vida, se você abrir a porta, porque quem entra pela porta, ou arromba a porta, ou entra pelo fundo, é ladrão e assaltante, diz a palavra, no livro do Apocalipse, de São João, é dito, eis que estou à porta, e bato, se você abrir, entrarei, e cearei contigo, e Santo Agostinho diz, eu só peço uma coisa, está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, para que quando ele passe, minha libertação, aconteça, escute, hoje, segunda-feira, 26 de outubro, você está, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, porque aqui está, a pessoa certa, Jesus, de Nazaré, a ele, uma salva de palmas. Aplausos.